Quero Do seu quarto a todo instante Fazer parte dos seus planos Como dor que domina Se você não vem Te peço por favor Que se for pra ti Faz por amor Qualquer coisa pra te ter Mar de rosas Eu dou pra você Se tudo mais tiver tudo a ver Quero O seu motivo involuntário Pra aumentar sua frequência A mais forte consequência Visitar seus pensamentos Controlar seus batimentos E assim vou aprendendo Tudo que você ensina Quero Faço por amor Faço por amor Qualquer coisa pra te ter Mar de rosas Eu dou pra você Eu dou pra você E tudo mais tiver tudo a ver Eu dou pra você 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 Eu dou pra você